Eu sou o gosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém Eu sou o gosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém Eu sou o gosto, sou saboroso Se o gosto é bom, imagina o gosto gostoso Diz que me gosta e que vai me saborear Eu sou o gosto mais gostoso de gostar Eu sou o gosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém Eu sou o gosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém Eu sou o gosto, sou saboroso Se o gosto é bom, imagina o gosto gostoso Diz que me gosta e que vai me saborear Eu sou o gosto mais gostoso de gostar Eu sou o gosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém Eu sou o gosto mais gostoso que convém Nesse momento estou na boca de alguém 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 Nesse balanço eu vou, vou te amar e vou te dar prazer Vou me envolver na curva do seu corpo, eu vou beijar seu rosto e ficar com você Nesse balanço eu vou, vou te amar e vou te dar prazer Vou me envolver na curva do seu corpo, eu vou beijar seu rosto e ficar com você Morena linda, eu te quero tanto, esse seu encanto, és minha paixão Você me sinta com seu rebolado, fica do meu lado, vem cá meu tesão Nesse balanço eu vou, vou te amar e vou te dar prazer Vou me envolver na curva do seu corpo, eu vou beijar seu rosto e ficar com você Nesse balanço eu vou, vou te amar e vou te dar prazer Vou me envolver na curva do seu corpo, eu vou beijar seu rosto e ficar com você Morena linda, eu te quero tanto, esse seu encanto, és minha paixão Você me sinta com seu rebolado, fica do meu lado, vem cá meu tesão Nesse balanço eu vou, vou te amar e vou te dar prazer Vou me envolver na curva do seu corpo, eu vou beijar seu rosto e ficar com você Nesse balanço eu vou, vou te amar e vou te dar prazer Vou me envolver na curva do seu corpo, eu vou beijar seu rosto e ficar com você Vou me envolver na curva do seu corpo, eu vou beijar seu rosto e ficar com você Vem beijar seu rosto e ficar com você Cola curto com cor, balançando a bundinha Vai mexendo gostoso, no som da pisadinha Um passinho pra frente, um passinho pra trás Essa dança envolvente, é gostosa demais Oh lelê, oh lala, hoje a noite tá linda Linda pra namorar Oh lelê, oh lala, no som da pisadinha Vamos todos dançar Oh lelê, oh lala, hoje a noite tá linda Linda pra namorar Oh lelê, oh lala, no som da pisadinha Vamos todos dançar Cola curto com cor, balançando a bundinha Vai mexendo gostoso, no som da pisadinha Um passinho pra frente, um passinho pra trás Essa dança envolvente, é gostosa demais Oh lelê, oh lala, hoje a noite tá linda Linda pra namorar Oh lelê, oh lala, no som da pisadinha Vamos todos dançar Oh lelê, oh lala, hoje a noite tá linda Linda pra namorar Oh lelê, oh lala, no som da pisadinha Vamos todos dançar Vamos todos dançar Eu quero uma salada de amor Pra matar esse desejo Que eu sinto por amar Eu quero uma salada de amor Seja ela qual for, eu quero mesmo é variar Uma loira e uma morena Isso só vai fazer bem E se pinta uma mulata Essa eu quero também Uma ruiva bronzeada Acaba de completar Está feito a salada Agora eu vou saborear Eu quero uma salada de amor Pra matar esse desejo Que eu sinto por amar Eu quero uma salada de amor Seja ela qual for, eu quero mesmo é variar Uma loira e uma morena Isso só vai fazer bem E se pinta uma mulata Essa eu quero também Uma ruiva bronzeada Uma ruiva bronzeada Acaba de completar E está feito a salada Agora eu vou saborear Eu quero uma salada de amor Pra matar esse desejo Que eu sinto por amar Eu quero uma salada de amor Seja ela qual for, eu quero mesmo é variar Eu quero uma salada de amor Pra matar esse desejo Pra matar esse desejo Que eu sinto por amar Eu quero uma salada de amor Eu quero uma salada de amor Seja ela qual for, eu quero mesmo é variar Eu quero uma salada de amor Se liga Se liga Se liga Me ligasse Eu também ligava Liga Como liga Não me liga Eu também não ligo Liga Estou ligando Pra liga E liga Não liga Pra mim Se liga Não me liga Não me liga Eu não sei como eu vou ficar Não sei o que vai ser de mim Oh liga Me liga Oh liga Do meu coração Oh liga Me liga Se você não me liga Eu vou ficar na solidão Eu lhe dei meu telefone E você me deu o seu Pra gente comunicar O amor entre você e eu Mas você não me ligou O motivo Eu não sei porque Oh liga Eu estou sofrendo Tô com o coração partido Só de amor por você Oh liga Me liga Oh liga Do meu coração Oh liga Oh liga Me liga Se você não me liga Eu vou ficar na solidão Eu lhe dei meu telefone E você me deu o seu Pra gente comunicar O amor entre você E eu Mas você não me ligou Eu vou ficar na solidão Oh liga Me liga Me liga Oh liga Me liga Me liga Me liga Se você não me liga Eu vou ficar na solidão Só uma piscadinha, só uma piscadinha Se você piscar pra mim, você vai entrar na minha Dá uma piscadinha, dá uma piscadinha Se você piscar pra mim, você vai entrar na minha Eu tô gamado nesse teu olhar Mexeu comigo é uma tentação Sinto o desejo de te abraçar Me envolver no mundo da paixão Os olhos vêem e o coração sente Quando te vi eu senti você O amor é lindo e deixa eu transformado Eu me transformei quando avistei você Só uma piscadinha, só uma piscadinha Se você piscar pra mim, você vai entrar na minha Dá uma piscadinha, dá uma piscadinha Se você piscar pra mim, você vai entrar na minha Só uma piscadinha, só uma piscadinha Se você piscar pra mim, você vai entrar na minha Dá uma piscadinha, dá uma piscadinha Se você piscar pra mim, você vai entrar na minha Eu tô gamado nesse teu olhar Mexeu comigo é uma tentação Sinto o desejo de te abraçar Me envolver no mundo da paixão Os olhos e o coração sentem Quando eu te vi eu senti você O amor é lindo e deixa transformado Eu me transformei quando avistei você Só uma piscadinha, só uma piscadinha Se você piscar pra mim, você vai entrar na minha Dá uma piscadinha, dá uma piscadinha Se você piscar pra mim, você vai entrar na minha Só uma piscadinha, só uma piscadinha Se você piscar pra mim, você vai entrar na minha Dá uma piscadinha, dá uma piscadinha Se você piscar pra mim, você vai entrar na minha Eu agora não vou mais amar Eu só vou ficar, eu só vou ficar Eu tô cansado de me apaixonar Não quero mais amar, eu só vou ficar Eu agora não vou mais amar Eu só vou ficar, eu só vou ficar Eu tô cansado de me apaixonar Não quero mais amar, eu só vou ficar Se você quer e gosta de curtir a vida Entre na onda e caia nessa curtição Seja feliz e fique com quem você gosta Dê um presente para o seu coração Se rola um clima, se percebe no olhar Se acelera e bate forte o coração O corpo treme e chega a se arrepiar Só o desejo é o dono da razão Eu agora não vou mais amar Eu só vou ficar, eu só vou ficar Eu tô cansado de me apaixonar Não quero mais amar, eu só vou ficar Eu agora não vou mais amar Eu só vou ficar, eu só vou ficar Eu tô cansado de me apaixonar Não quero mais amar, eu só vou ficar Se você quer e gosta de curtir a vida Entre na onda e caia nessa curtição Seja feliz e fique com quem você gosta Dê um presente para o seu coração Se rola um clima, se percebe no olhar Se acelera e bate forte o coração O corpo treme e chega a se arrepiar Só o desejo é o dono da razão Eu agora não vou mais amar Eu só vou ficar, eu só vou ficar Eu tô cansado de me apaixonar Não quero mais amar, eu só vou ficar Eu agora não vou mais amar Eu só vou ficar, eu só vou ficar Eu tô cansado de me apaixonar Não quero mais amar, eu só vou ficar Eu só vou ficar, eu só vou ficar Eu só vou ficar, eu só vou ficar Eu só vou ficar, eu só vou ficar A CIDADE NO BRASIL 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 Música A CIDADE NO BRASIL